Música Olá, de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Um projeto de mais de 14 bilhões de reais. Neste fim de semana foi inaugurado em Canaã dos Carajás, no Pará, o maior empreendimento da indústria da mineração. Devido às fortes chuvas, o presidente Temer não pôde comparecer ao evento. A nossa equipe esteve lá. Serão 75 milhões de toneladas de minério de ferro produzidas por ano aqui em Canaã dos Carajás até 2020. Só a produção no S11D vai representar 6% de todo o minério de ferro comercializado no mundo. Para alcançar esses números, foram investidos 6 bilhões e 400 mil reais na implantação da mina e da usina do complexo. O investimento não foi só na produção. Para poder transportar todo o minério, foi preciso investir quase 8 bilhões de reais em logística, incluindo aí a expansão da estrada de ferro Carajás, que sai do sudeste do Pará, percorre o interior, atravessa a divisa com o Maranhão e vai até São Luís, onde todo o minério é colocado em navios e transportado para China, Japão e outros países. O produto é enviado para o exterior, mas a receita fica no Brasil e já trouxe desenvolvimento para a região. Marlene veio de Jacundá, cidade a pouco mais de 300 quilômetros de Canaã, e hoje trabalha em uma pousada. Os investimentos da indústria mineradora movimentaram a economia da cidade e foi isso que deu a ela a oportunidade de um emprego melhor. E como eu morava em Jacundá e não tinha opção de nada, eu vim para cá. E graças a Deus até hoje estou aqui e eu não pretendo mudar daqui tão cedo, porque eu acho um lugar muito bom. Os investimentos não afetam apenas a economia regional. Profissionais qualificados vieram de todo o Brasil para trabalhar no projeto. Durante o pico do período de obras, o complexo empregou 40 mil pessoas. Hoje, são 15 mil. E quando as obras estiverem prontas, serão 2.700 empregos diretos e 10 mil indiretos. A produção de minério de ferro em Canaã dos Carajás utiliza menos água do que as minas tradicionais e não precisa de barragem de rejeitos, o que diminui os impactos no meio ambiente. O presidente da Vale destacou que apesar do momento difícil da economia, a empresa escolheu apostar no Brasil. Nós nunca deixamos de acreditar que nós estávamos fazendo novo. Sabemos que o Brasil passa por uma dificuldade muito grande, mas nem por isso nós demos as costas a um passado grandioso para a Vale. Ele serviu de bússola para o nosso futuro. O ministro de Minas e Energia destacou o significado do investimento para as exportações brasileiras. No momento em que o câmbio também está ajudando as exportações pela desvalorização do real frente ao dólar, eu não tenho dúvida nenhuma que um evento como esse, um empreendimento desse tamanho, anima investidores internacionais, como eu falei, a poderem olhar o Brasil com muito mais atenção. O complexo entra em operação a partir de janeiro do ano que vem. O presidente Michel Temer iria participar da inauguração, porém a forte chuva na região dos Carajás impediu que aviões circulassem. Ele gravou uma mensagem para a mídia paraense em que destacou o papel do complexo na retomada do crescimento do país. Com o combate à recessão, nós queremos crescimento. Crescimento com o combate ao desemprego. E combate ao desemprego se dá com empreendimentos desta natureza. Nós vamos agora conversar com a repórter Mara Kenupi, que está no Palácio Planalto e tem outras informações sobre esse assunto. Oi, Mara. Oi, Renata. É isso mesmo, Renata. O presidente Michel Temer não pôde ir ao Pará, mas deu entrevista a emissoras de rádio lá da região, comemorando a inauguração do projeto Ferro Carajás. O presidente disse que o governo toma atitudes sérias e responsáveis para tirar o Brasil da crise. Vamos ouvir. São mais de 14 bilhões, esse é o projeto geral, integral, e serão aplicados aí pela Vale. De modo que é para o benefício do Estado do Pará, o benefício do Brasil, e muito coincidente, Renata, com aquilo que nós estamos fazendo no Brasil. Nós estamos tomando atitudes muito sérias, muito responsáveis, que é para preparar o país de amanhã, não é, Renata? Estas medidas que estamos tomando é para tirar o país da crise e, sobretirar o país da crise, é também para gerar o desenvolvimento, o crescimento econômico, que é o que todos nós queremos. E hoje a agenda de Michel Temer segue sem compromissos oficiais. Renata. Obrigada, Mara, pelas suas informações. Até já um reconhecimento aos colombianos que ajudaram no resgate das vítimas do avião da Chapecoense. Eles receberam uma condecoração no Palácio do Planalto. 28 de novembro de 2016. Um dia que não será esquecido para colombianos e brasileiros, em especial para Johan, de 15 anos. O menino foi o primeiro a chegar ao local do acidente aéreo com a equipe da Chapecoense, próximo a Medellín, e guiou grupos de buscas pela região. Meio sem jeito, ele mostrou a camisa que ganhou do presidente Temer e agradeceu o reconhecimento do governo brasileiro. Quando perguntado se se sentia um herói, Johan disse que ficou com uma boa sensação ao ajudar as vítimas. Não sei como explicá-lo, me sentou com uma alegria, porque de ajudar as pessoas. Doze pessoas, sendo 11 colombianos, receberam a Ordem do Mérito da Defesa e a Ordem de Rio Branco, em reconhecimento pelo socorro às vítimas do avião que transportava a equipe da Chapecoense e jornalistas. Um apoio que não ficou só no auxílio protocolar, mas que tocou brasileiros nas homenagens feitas pelo povo da Colômbia. Uma delas foi realizada no dia marcado para o jogo entre o Atlético Nacional e a Chapecoense. A torcida lotou o estádio e rendeu homenagens às vítimas da tragédia. A nossa força é feliz! A nossa força é feliz! Somos, mais do que nunca, dois povos que se reconhecem pela amizade, pelo respeito, pelo afeto. Como dizia uma das faixas das torcidas no Estado, uma nova família nasce. Os corpos das vítimas chegaram ao Brasil no dia 3 de dezembro, transportados por aviões da Força Aérea Brasileira. Na Arena Condá, em Chapecó, as homenagens de familiares, amigos e torcedores emocionaram o país, assim como o agradecimento dos chapecoenses ao povo da Colômbia. Mostrou para o mundo um espírito de amor, fraternidade, solidariedade e, acima de tudo, competência. Nós tivemos manifestação de praticamente todos os países da Europa, dos Estados Unidos, da América do Norte, Central, da América do Sul, inteira. Fazendo-nos lembrar que, embora muitas vezes contidos nos nossos países e nação, nós somos uma só humanidade. O presidente Michel Temer agradeceu o apoio do governo e do povo colombiano. Ele lembrou o gesto do Atlético Nacional, que abriu mão do título da Copa Sul-Americana em favor da chapecoense. Para Temer, a Colômbia deu uma lição de solidariedade e fez mais do que o esperado, ao também abraçar a dor dos brasileiros. A Colômbia, meus senhores e minhas senhoras, fez mais do que responder ao acidente de forma exemplarmente profissional, pelo que já seríamos para sempre reconhecidos. Mas fez mais do que, com modelar competência, socorrer os sobreviventes e apoiar os familiares. Na verdade, fez muito mais do que isso. A Colômbia chorou com o Brasil. Esta edição termina aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho